Boa tarde, boa tarde, galerinha! Tô com a minha nova moto Sou o Johnny Motoboy Trabalho de cachorro louco na rua, de motoboy E esse é o meu brinquedinho Meu novo brinquedinho que eu comprei Ralei pra caramba pra comprar Mas consegui, em nome de Jesus E aí pessoal, quero também mandar um salve aí Pra as galerinhas aí que eu lembrar aí Desculpa se eu não lembrar Desculpa se eu não lembrar aí dos nomes das pessoas aí Mas eu vou tentar o máximo aí pra lembrar Beleza? Quero mandar um salve aí pra galerinha lá da onde que eu trampo Né, pros Pros mano brau de lá que eu trampo Então vamos lá É... Pro Charles Charles Fabiano Ricardo Gilson Salve também pro Robinho Pro William Giovanni Wellington Vilmar Quem mais? Pro Kifa O Luiz O Luiz E salve aí pros mano aí Isso é a galerinha que trabalha lá comigo lá E aí tem a outra galera também, né? A galerinha do... Do YouTube Né? Do meu canal lá Meus inscritos Que tem gente pra caramba Acho que eu tô com... Tô com um pouquinho inscrito Acho que uns 140 por aí Mas eu não lembro de todos Eu não lembro de todos Então vou dar um salve aí pra minha galera Um salve aí pro Gabriel Tá sempre comentando o meu canal Mandar um salve aí também pro Pikachu Pro Rodrigo 90 Pro tiozão Clebão É nóis tio Meu, é tanto nome na cabeça Que eu não lembro de... Não lembro de todo mundo Que é muita gente Que eu não lembro de todo mundo Muita gente pra lembrar Mas um... Meu Uma satisfação aí de ter vocês como um amigo Comentário lá do YouTube Tem umas pessoas que comentam lá também Não lembro de todos Mas eu... Mas eu mando um salve pra todos Esse é o primeiro vídeo com ela Peguei ela aí tem... Dois dias Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo Não sei se a... O microfone Tá bom Porque esse microfone Ele tá ruim Eu vou ter que trocar de capacete agora E colocar um microfone novo Mas é tanta coisa, galerinha Que... É uma... Uma coisa De cada vez De uma vez não dá pra fazer, né? Tá bom É uma coisa De uma vez não dá pra fazer, né? É uma coisa De uma vez não dá pra fazer, né? Mas é isso aí Um salve pra todos Todo mundo que eu conheço Agradecer meu irmão também O Osni Que deu maior força mesmo pra me comprar essa moto Acho que se não fosse ele Também não tinha Salve aí pros meus inscritos Não inscritos Visitante Salve aí pra todos Meu novo brinquedinho Não sei se dá pra ver Dá pra ver Rodinha branca Não sei se dá pra ver Beleza O cara ia dar uma cacetada ali Ele foi O carro brecou Ele tirou Tirando o pino do outro carro Pra desviar do outro lado Sem Sem dar certo Sem nada É nóis É nóis Mas eu vou mudar o layout Mas eu vou mudar o layout dele lá Vou deixar da horinha lá Vou pedir pra alguém fazer isso pra mim Ela tá com a minha antiga moto 150 vermelha Não sei se dá pra mim Não sei se dá pra mim Não sei se dá pra mim Salve, salve pra todos Não sei se dá pra mim Amém. Amém, pessoal. Cheguei. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.